Bom dia para todos. Bom dia. Jesus nos abençoe. Que a nossa manhã seja rica para todos nós em termos do envolvimento espiritual, da amizade, favorecendo para que o estudo se faça produtivo para todos nós. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec. Nós iniciamos também abraçando a todos os amigos do chat, Denise representando-os. Amigos que nos acompanham através da transmissão da rede Amigo Espírita. Nesse momento endereçamos um abraço a todos os colaboradores que participam da equipe, da rede, a coordenação com José Aparecido. Os amigos da Casa de Kardec, que nos acompanham também através do site da nossa casa. Que as plataformas possam favorecer o intercâmbio da mensagem e também daqueles movimentos que possam favorecer o trabalho. A gente convida os amigos do chat que as discussões possam ficar todas centradas ao tema. Para que o chat também tenha qualificação. Porque alguns companheiros no chat, muitas vezes, abrem algumas conversas que fogem do que o estudo está propondo. Então é só uma questão mesmo de a gente estabelecer um foco no trabalho. Mas que todos se sintam acolhidos pelo nosso desejo sincero de amizade. Nós estamos trabalhando com o livro Apocalipse, que é a revelação de Jesus Cristo ao médium João Evangelista. Especificamente no capítulo 7. O nosso tema hoje é As Tribos dos Filhos de Israel. O nosso encontro de número 122. A semana passada nós tivemos uma interrupção no trabalho, mas há duas semanas atrás nós trabalhamos os versos 3 e 4. Então eu vou fazer a leitura hoje de todo o capítulo. Certo? É breve. Aliás, de todo o capítulo não, até o versículo 8, que nos importa. Porque são depois, o trabalho muda o enfoque. Vamos lá. E depois dessas coisas, primeiro versículo do capítulo 7. Vi quatro anjos que estavam sobre os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, há 20 dias atrás, há 14 dias atrás, nós trabalhamos o versículo 4. E ouvi o número dos assinalados, e eram 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Então, para quem está acompanhando hoje pela primeira vez, chegou na internet, a gente convida para que acompanhe os estudos anteriores, que estão disponíveis na conta da Rede Amigo Espírita no YouTube, playlist Apocalipse, ou no site da FEAC, que é feac.org.br, palestras, programa Apocalipse, e lá vocês vão ter áudio e vídeo dos 121 programas, até então realizados. Então, porque o nosso trabalho é sequenciado. Desculpem a introdução. Então, na última semana, os assinalados, 144 mil. Estão lembrados? Que nós falamos um pouco sobre o símbolo deste número, o que ele representa para a gente. Falamos da unidade divina, falamos da dualidade, falamos da trindade, falamos do quaternário, que representa a reencarnação, base da pirâmide, a pirâmide como casa mental. Falamos do número 12, o colégio apostolar de Jesus, estão lembrados? Falamos das 12 tribos de Israel, falamos dos 24 anciões, que na verdade são as tribos duas vezes. Os 24 anciões representando os aspectos positivos do 12 e os aspectos a serem trabalhados, que eu poderia tratar como opositivos. Falamos um pouco dos 12 representando os espíritos que vêm das esferas superiores, para nos auxiliar no encaminhamento quanto à evolução planetária. Estão lembrados disso? Falamos dos 12, Jesus enviando os 12 discípulos de dupla, vade de 2, capítulo 10 de Mateus. Estão recordando? E essas 6 duplas de 2, 6 de 2 é duro, é redundante. Essas 6 duplas voltaram com 12, ou com 10, com os outros 70, então eles voltaram com 12. Cada dupla formou um colégio apostólico. 6 vezes 12, 72. Falamos dos 72, que depois foram separados em duplas, até atingir o número dos 500. Citamos o livro Boa Nova, último capítulo, os 500 da Galileia. Estou fazendo um resumo aqui bem rápido. Estão lembrados? Então eu acho que já está todo mundo sintonizado. E esses 500 separados por duplas vão multiplicando até atingir o número inimaginável da evangelização do planeta Terra. Podemos ficar por aqui? Todo mundo relembrou do que a gente estudou? Pois bem, então 144 aqui, mil, tem uma representação muito especial para a gente. Não é um número que está aqui por acaso. Porque 12 vezes 6, quanto dá, Júlio? 12 vezes 6 dá... 72 vezes 2? 144. Pegaram aqui os 144 mil? Então, a partir de agora eu vou fazer a leitura do verso 5, que é o tema de hoje. Viram que eu estou melhorando? Não ficamos muito tempo aqui no estudo anterior. Para a gente entrar de cara aqui no versículo 5, que eu vou ler até o oitavo. Da tribo de Judá, haviam 12 mil assinalados. Da tribo de Rubem, 12 mil. Da tribo de Gadê, 12 mil. Da tribo de Asser, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassés, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Isaacar, 12 mil. Da tribo de Zambulã, 12 mil. Da tribo de José, 12 mil. E da tribo de Benjamin, 12 mil. Casa aberta. Agora que vai complicar a nossa vida. Que história é essa? Vamos lá. Não vamos nos deter na representação de cada tribo desta. Porque senão a gente ficaria aqui 12 mil anos estudando esses aspectos. Porque nós vamos ter elementos para explorar. Como o nosso trabalho aqui do Apocalipse, a luz do Espiritismo, que é um desdobramento do que o Honório Abreu realizou no Grupo Emmanuel, com um grupo que se espalhou como essas tribos. e o nosso propósito é multiplicar a metodologia do estudo do Apocalipse, para que outras pessoas assistam a estes vídeos e façam um estudo mais qualificado, mais aprofundado. Então nós vamos passar, vamos dizer assim, de uma forma bem objetiva sobre esse símbolo. Porque a ideia é passar a essência. Combinado? A última tribo é de Benjamim. Historicamente nós podemos nos recordar de Paulo de Tarso, que era filho da tribo de Benjamim. Então a gente vai verificar o quê? Que dessas tribos nós fomos entendendo na história a divulgação da mensagem da espiritualização dos seres. Certo? Interessante que para a gente chegar nessas tribos, nós temos que partir do início. O primeiro homem, Adão. Até chegar nessas tribos. Certo? Então nós vamos rapidamente falar da genealogia do Antigo Testamento para a gente chegar nessas tribos. Certo? E com a palavra, o pesquisador que recebeu o encargo de trazer de uma forma bem objetiva, Júlio César Moreira Silva. É, muito bem. O Adão como sendo o primeiro homem, símbolo de um grupamento, um símbolo de uma raça. Não é um... A humanidade não foi destruída e foi recomeçada com apenas um casal há cerca de 6 mil anos atrás. Então, nós aqui utilizamos o nome Adão com o mesmo sentido simbólico que o que Allan Kardec o considerava. E a referência em doutrina espírita sobre o tema é a questão número 51 de O Livro dos Espíritos. E o desdobramento dessa questão estudada por Allan Kardec no livro A Gênese. Capítulo 11 de A Gênese. Na sua... Preferencialmente na sua quarta edição. Então, Caim como sendo o primeiro homem, ou seja, o homem que apresentou a razão formada e madurecida para compreender a sua destinação espiritual e implementar no seu coração o amor, ele teve gerações sucessivas, sendo que o primeiro elemento importante, simbolicamente narrado, foi o conhecido por nós como Caim, o primeiro filho, e Abel, o segundo filho. Então, fazendo assim um levantamento rápido, um levantamento sem aprofundamentos nos símbolos, nós vamos trazer de... Estar indo do livro Gênesis, que Caim, por exemplo, foi lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas. O símbolo para nós, rapidamente falando, é que Caim ainda estava preparando a terra para a sementeira, para a semeadura. E Abel já é o irmão que veio depois, como sendo aí já o lançamento na terra da revelação do amor, em bases iniciais, Abel já era pastor de ovelhas, então ele estava no patamar acima, ele já tinha arado o terreno, já tinha feito a semeadura, já tinha brotado a erva verde, e ele já estava conduzindo nesse campo o rebanho. Estava se alimentando adequadamente. Esse é o símbolo. Certo? O símbolo de Caim, ou a característica de Caim, em função da presença de Abel, o impacto que Abel exerceu sobre Caim, ao invés de ter sido um impacto positivo, foi o impacto da rebeldia, o impacto da rebeldia contra Deus, da sentimentos de ciúme e de inveja. concorda? Concorda? O impacto? O impacto que Caim sofreu com a presença de Abel. Não, não, aí não seria, desculpa. Eu entendi isso aí. Impacto, a presença de Abel despertou em Caim os valores da retaguarda que ele trazia com muita ênfase, ao invés de despertar nele outros valores mais avançados. Então ele se encheu de inveja e de ciúme. Certo. Pode acrescentar. É só um ajuste técnico, semântico. Técnico, semântico. Palavra, impacto. Na verdade, a influência de Abel sobre Caim era positiva. Sim. A resposta de Abel é que conspurcou o que era bom. O reflexo de Abel. Então, só mudando a palavra. O que depois vai se repetir no tempo, ampliadamente, com Jesus entre nós. Cientinho, continua. Certo? É só, vocês entenderam, né? Não, perfeito. É só para ficar bem claro. Substituir a palavra impacto, porque senão pode parecer, principalmente para quem não conhece a matéria, que a presença do Abel impactou de uma forma negativa o Caim. É, despertou reflexos complexos, né? Por exemplo, para a gente ser prático, uma pessoa chega e te dá um copo d'água das melhores da intenção. Aí, ao invés de você interpretar aquela ação como uma ação positiva, você pode dizer, fala assim, que pessoa arrogante, quem falou para ela que eu estava com isso? Elemento pretencioso. É, continuo. Certo? É. Inveja, tudo isso. Então, posteriormente, tanto Caim quanto Abel fizeram ofertas ao Senhor. Caim trouxe o fruto da terra, e Caim e Abel apresentou uma oferta mais substanciosa, porque ele trouxe a gordura dos primogênitos das suas ovelhas. E o símbolo para nós das gorduras, ou seja, as ovelhas foram bem cuidadas, bem tratadas, tiveram alimentação farta, então apresentaram gorduras. E o símbolo para nós aí podemos associar a gordura como sendo as virtudes, que nós vamos desenvolver, a partir da alimentação farta que o Cristo nos trouxe, e o Espiritismo hoje replica e acrescenta. Então, Caim, em função da oferta de Abel ter agradado mais a Deus, no seu sentido simbólico, porque Deus não faz acepção de pessoas, aí é o Deus interno que vai se sentir feliz, satisfeito, com a sua própria produção. Deus interior. Então ele se encheu de inveja e de rebeldia contra Deus, porque o que trouxe esses Espíritos exilados, lá dos seus mundos de origem para a terra, foi exatamente a rebeldia, a desobediência, que é a característica tanto de Adão quanto de Caim, e associando com a simbologia didática simples e bem prática, que o Carlos Alberto trouxe, do exemplo do copo d'água, a rebeldia vai se expressar no nosso dia a dia, não como aquele movimento em que nós vamos lá para o gabinete de Deus, com as armas e, e aí, mesmo, desafiar? Não, é quando eu não amo o próximo, quando eu não perdoo, eu estou simbolicamente me rebelando contra Deus, porque o mandamento é amar uns aos outros como eu os amei, fazer ao próximo e gostaria que esse vos fizesse. Então, não perdoando, não amando, não tolerando, nós estamos nos rebelando contra Deus, da sua concepção interior. Adão gerou Caim, gerou Abel, Abel foi assassinado por Caim, ou seja, a semente do amor, inicialmente, ela foi eliminada do coração de Caim, e, posteriormente, Adão tem novo filho, que recebe o nome de Sete, que seria o Abel de volta. Sete, então, nós vamos observar aí já uma simbologia muito interessante, porque nós temos, a partir de sete, gerações que vão desaguar, vão gerar Noé, e de Noé, Abraão. De Sete até, de Adão, partindo de Adão, por Sete, até chegarmos em Noé, temos dez gerações. E o Noé é um elemento interessante a ser estudado, eu vou deixar o Enoque, para o Beto falar um pouco do Enoque, mas o Noé é interessante, porque quando o seu pai Lameque gerou o Noé, ele o chamou Noé e disse, este nos consolará acerca de nossas obras, e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, fazendo uma conexão com a explicação, que o caso aberto trouxe do início aqui, conexão com o anterior, do quaternário da evolução, nós vamos, então, trazer para o nosso plano diário a ideia do quatro. Então, as obras, o trabalho das nossas mãos, das nossas obras, elas se expressam por quatro expressões, esquecer, desculpa a redundância aí, mas elas se expressam por nossas quatro formas de manifestação, vamos dizer assim. Pensamento, sentimento, palavra, ação. Os pilares da nossa estrutura interior. Então, o Noé é o elemento que começou, ou realizou, um novo trabalho consolador, a partir das suas próprias elaborações, combatendo o homem velho, as causas de sofrimento, as causas de aflição, a rebeldia, a desobediência, porque Noé foi obediente a Deus, na sua expressão de começar uma elaboração, uma construção na terra, focado no mandamento divino. E Noé, Noé, então, parte, dando sequência a uma elaboração, contínua e crescente na terra, também, tem dez gerações subsequentes, sendo que o ápice dessa sequência, de dez gerações, é um nosso grande conhecido, que é o patriarca Abraão, que chamava-se Abraão, e depois mudou o nome para Abraão. Abraão gera dois filhos, Ismael e Isaac. Ismael, como sendo filho da escrava, gerou doze tribos. Isaac, como sendo filho da esposa legítima, Sara, doze tribos, a parte deles. E Abraão, Isaac tem, por sua vez, dois filhos, Esaú e Jacó. Então, tanto Ismael e Isaac, quanto Esaú e Jacó, representam simbolicamente, o abraço, ou a reunião, digamos, na mesma seiva divina, dos dois grupamentos, simbolizados aqui pelo duplo doze, doze dos espíritos que vinham evoluindo na terra, um grupo de doze, dos que estavam evoluindo na terra, e o grupo de doze que veio de cima, do mundo mais avançado, de onde esses espíritos foram transmigrados para a terra. Então, tanto Abraão quanto Jacó fazem um abraço simbólico, a reunião desses dois, embora as dissidências que ocorreram no tempo. Então, a partir de Abraão, com seu filho Jacó, e aqui eu passo para o Carlos Alberto, nós então vamos ter aqui na terra a ampliação mais abrangente através das doze tribos da proposta de Deus, que vai sendo então dinamizada no mundo, para que haja uma edificação positiva dos valores divinos na sociedade. concorda? Se quiser acrescentar alguma coisa, corrigir, acrescentar. a ciência hoje, a ciência hoje, ela, desculpa, porque falhou o microfone, o que nós concebemos hoje como ciência, ela, na verdade, é o desenvolvimento do pensamento a partir de uma base que é religiosa. As escrituras, o Pentateuco Mosaico foi o primeiro livro, num sentido mais globalizado, que deu início a um processo de desenvolvimento do campo científico. Ou seja, o homem foi desenvolvendo a metodologia para se atingir as pedagogias específicas. Metodologia é o caminho. Jesus representa a metodologia divina. Por isso é que ele se proclamou. Eu sou o caminho. Então o caminho é método. O método é o caminho. O que é pedagogia? A pedagogia é a ciência aplicada no caminho. É a maneira de você se ajustar no caminho. Certo? Então, todo o processo científico partiu daqui, de um ângulo divino. Que até diga-se de passagem, o Emmanuel quando fala no livro Consolador, que é a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, ela apresenta para nós três ângulos importantes que são filosofia, ciência e religião. E ele trata a religião como o ângulo divino. Não a religião como nós a concebemos. Mas uma expressão, seja de Rousseau ou de Kant, uma religião natural. ou seja, o caminho percorrido dentro dos princípios da natureza da vida. Seja a natureza lá de fora, das relações entre os homens, da relação com o universo físico, matéria, o reino vegetal, mineral, animal, os planetas, essa é a natureza externa. A natureza externa ela é compreendida a partir do momento que a gente se desenvolve a natureza íntima. É um binônimo. E existe a própria natureza de Deus, que é o criador de todas as coisas. Então nós temos três aspectos importantes. Então, são aspectos divinos. Então, para nós nos interagirmos na vida, nós temos que desenvolver os sentidos espirituais, além dos sentidos físicos, do tato, do olfato, da paladar, da audição e da visão, da mediunidade, o sexto sentido e daqueles sentidos de profundidade, como, por exemplo, a capacidade de ver a luz divina. Isso é um sentido. Então, quando nós, como médiuns, temos a oportunidade de ver uma entidade espiritual, na verdade, a gente está vendo com o sexto sentido. Mas esse sexto sentido não te dá autorização para você ver a luz dessa entidade. Porque o nosso sentido ainda não está desenvolvido. Então, você vê o Luiz se manifestando. A palavra dele é decodificada pela sua racionalidade e pelo seu sentimento. Então, você vai fazendo deduções. é o desenvolvimento do saber numa relação. Mas nós ainda não conseguimos identificar a luz do Luiz. Porque não temos esse sentido. Pegaram aí? Por isso é que Jesus disse não julgueis para não ser julgados. Porque nós não temos ainda essa condição de perceber a essência dos fatos. É muito interessante, eu estive no Centro Oriente de Quarta-feira e fui falar sobre Jesus o caminho, Jesus a luz, enfim. E eu citei lá e vou trazer aqui para vocês. No livro Eclesiastes, capítulo 11, no verso 7, nós vamos achar a seguinte expressão. Jesus é a luz do mundo. E no dizer de João Evangelista, Jesus tem a luz da vida. está no capítulo 2 de João. Agora, olha que extraordinário, que tipo de luz que é a dele? Verdadeiramente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol. Está no livro Eclesiastes. Então, verdadeiramente suave é a luz só é percebida com o sentido desenvolvido. por que que a luz de Jesus é suave? Intelectualmente, racionalmente, eu vou dizer. Porque ele é manso. Porque ele é respeitador. E aí a gente vai adjetivando, certo? Qualificando. Mas isso está no plano aqui. A luz é suave quando nós expressamos o amor genuíno. o amor genuíno é suave. O amor genuíno é um sentido. É um sentimento elevado. Por isso, quando estamos diante da revelação, nos seus ângulos mais sublimes, nós percebemos com este sentido. E não com a intelectualidade. não sei se vocês estão compreendendo aonde que a gente está querendo caminhar. Antes de eu ir para a história de novo. Então tem muita gente que vem para o Apocalipse e fala assim, primeiro dia que ele entra no estudo, ele fala assim, pô, não estou entendendo nada. Mas esse negócio me faz bem. Já ouviram isso aqui no chat? A pessoa entrou aqui no primeiro dia. O que eu vou fazer lá? esse livro confuso. Ah, mas interessante, porque vocês tratam o assunto de uma forma tão simples. Aí entra a conjugação do nosso esforço de estudar, de interpretar, de ajustar a doutrina espírita como um chave para fazer o estudo inteligível. Mas o fator mais importante é a sua busca. É quando você abre o seu coração, ou seja, que você abre a possibilidade de você mesmo desenvolver o seu sentido de capital que está além, para além do que é visível, percebido empiricamente na ciência pragmática dos homens. Por isso é que é a revelação de Jesus Cristo para João. E João vai interpretar porque João tinha um sentido para a capital que Jesus estava mostrando para ele. Estão me fazendo claro isso? Por que você estava dizendo tudo isso? Porque esta questão da árvore genealógica de Adão, a princípio, a princípio não tem sentido nenhum a gente estudar isso. Para que eu vou estudar Adão? Bom, Adão, antes dele ter o nome Adão, Adão simboliza o que? Significa o que? Homem. Homem. E lá atrás nós vamos ver que esse homem era, ele tinha, Adão era homem e era mulher. É, Gênesis 5, 1, 2. Gênesis 5, 1, 2. Se quiser que eu leia está aqui. Pode ler, por favor. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão. No dia em que foram criados. Então, homem e mulher o criou e o chamou de Adão. O que história é essa? Homem e mulher ele criou. Ele criou o homem ou criou a mulher? Não. O Espírito tem a sua potencialidade. na sua essência psíquica. Aqui o texto está falando de positividade e de negatividade. Eu gosto de falar positivo e opositivo. O lado ativo e o lado passivo. Que nós, em nível de gênero, conhecemos como homem e mulher. Isso é extraordinário a gente entender. O que nós estamos estudando aqui é a casa mental. Adão representa a casa mental. Certo? E o interessante porque depois olha a sequência do texto. Deus vai dar para Adão uma mulher. Aí vai individualizar. Porque não seria bom que ele ficasse sozinho. Esse contexto representa a mulher para nós. Escutem só o que eu estou dizendo. É importantíssimo. Isso é um estudo de muitas encarnações. encarnações. E eu ouvia o Honório falando desse assunto e eu ficava assim, meu Deus, o que esse homem está falando? Não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Eu recebi um texto essa semana de um psicólogo muito interessante e ele foi muito feliz. E quando ele vai falar de Jesus, Jesus não trabalha a questão do nós. Jesus sempre fala na primeira pessoa, eu sou, eu sou filho do homem, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, verdade e vida. Não, nunca o nós. Porque o nós trata da coletividade. Não é isso? Então, por exemplo, o nós que Jesus se refere é Pai Nosso. Pai Nosso. Ele está ensinando a orar no sentido universalista. Mas quando ele se fala, quando ele está se referindo a Deus, ele fala, meu Pai, eu não vim de mim mesmo, eu vim o nome daquele que me enviou fazer a obra dele. Eu e o Pai somos um. Ele está falando de o eu individual, Jesus, o eu psicológico, Jesus, filho de Maria, personalidade? Não. Porque ele é mestre. A gente vai interpretando de acordo com o que a gente pode. Mas ele está, qual que é o objetivo dele? É a gente começar a trabalhar a questão do eu sou. Eu estou, eu posso, tudo isso são circunstancial. É circunstância. Agora, eu sou, nós estamos falando de existência. Não se preocupe. Homem aqui não é gênero. O assunto aqui, homem, o Júlio, de uma forma feliz, disse, o homem Adão, uma raça adâmica, expressada por Allan Kardec, no sentido sociológico, cósmico. Uma raça que veio de outros mundos, veio de Órion, veio de Sírios, veio de Capela. Ok, nós estamos sendo informados por isso. Agora, o estudo do Apocalipse passa a ter produtividade quando eu começo a verificar o seguinte, que esse Adão é a minha realidade espiritual. É o meu existir. E eu preciso de compreender esse eu profundo. Entender como que funciona a casa mental desse homem, as suas potências. A realização do homem quando está encarnado, quando o espírito é maiúsculo e está encarnado, Kardec fala que ele não é um espírito, ele é uma alma. Isso é só para explicar, diferenciar. A gente continua espírito. Ok? Mas alma, por que alma? Porque a alma, ela está envolvida por um corpo físico. Ou ela modela o corpo físico com o seu perispírito. Eu quero dizer o seguinte, o seu corpo físico, o binômio, o binômio, espírito e corpo, não é? ele tem um papel importantíssimo na sua encarnação. Nós estamos aqui sobre o impacto, o impacto das coisas da Terra. Então, você não pode dissociar o seu espírito e o seu corpo físico. Para começar, as suas questões químicas, as suas questões internas, elas impactam no seu desenvolvimento psicológico. Se você tiver com um problema, você é simples, se você tiver com um problema de nutrição, você estiver com alguns déficits, seja no campo que for, com o elemento que possamos conjugar, isso vai ter uma reação química na sua estrutura, não vai? Vai alterar o seu metabolismo, não vai? Portanto, você vai pensar com mais dificuldade, não vai? Então, se discute hoje, por exemplo, ah, nossa, é quem está aqui do meu lado? Professora da área. Hoje, os cientistas da psique, por exemplo, já discutem a importância da nutrição, porque se você estiver com déficit, você terá déficit de atenção. Não é verdade? depressões existem em função de desarranjo íntimo. O indivíduo não tem motivo nenhum para ter depressão, ele está assim. Mas eu, não, olha, minha vida é ótima, eu estou com depressão. Ele está com um problema. Pegaram aí? Então, o corpo exerce impacto sobre o espírito. Agora, num gráfico, quanto mais evoluído é o espírito, menos impacto a matéria vai, aí entra o impacto, a palavra impacto que você usou lá no início, menos o impacto vai, ele vai ter valor. O espírito mais primitivo, ele está impactado mesmo pela matéria. Quase 100%. Quase 100% num gráfico. Eu não vou para o quadro, não, porque eu estou precisando de acelerar. Mas quanto mais evoluído, esse impacto vai diminuindo, certinho? Até chegar no ápice em Jesus, que é o ápice desta pirâmide. Que é o 100% do espírito dominando a matéria. 100% do espírito dominando a matéria. Muito bem lembrado. Então, Jesus não anda por cima da água? Ele não doma, ele não administra a tempestade? Ou seja, a capacidade mental dele é tão extraordinária que ele é capaz de dominar estes impactos ou esta influência. Tanto que ele não desencarna com doença. Vocês não vão ter notícia que Jesus teve virose. Ficou gripado. Ficou constipado. Ficou constipado. Vocês têm essa notícia no Evangelho? Ele tinha que desencarnar daquele jeito ali. Porque, possivelmente, eu não vou extrapolar, não, mas só uma viagem aqui. Se ele não fosse crucificado, ele podia estar reencarnado até hoje. 200 mil, ou dois mil anos. Quem sabe? Não vou discutir, não. Porque aí tem os teóricos que falam que nem no corpo ele estava. Que é tudo mentira. Aí a discussão aí para outras esferas espirituais não a nossa. O que nos importa é o seguinte. Vamos voltar. Porque todo o objetivo de Adão é chegar em Jesus. Pegaram aí? Então, nós com os nossos potenciais interiores de positividade da faceta magnética ou elétrica, as forças do homem e da mulher, para todo mundo entender bastante isso, vamos trabalhar a questão do gênero. A mulher que recebe o sêmen e que vai fertilizá-lo, que vai produzir, que vai gestar, que vai gerar. Isso é, na verdade, uma expressão extraordinária do psiquismo, do espírito, que está como mulher. Ele está encarnado com nessa habitação estruturada para favorecer o processo da reprodução. Por outro lado, o espírito que oferece o sêmen. O sêmen é produto de uma elaboração mental. Enquanto a ciência fica presa, por exemplo, do sexo como órgãos de excremento, nós estamos discutindo aqui um assunto que é produção mental, que grande parte da humanidade não tem fôlego para ouvir. Não consegue assimilar isso. Isso até se irrita, até se impacienta. porque o assunto aqui é assunto que está nos julgando lá para o futuro. Agora, dentro dessas elaborações, dentro da produção que o espírito realiza em si mesmo, e aí a individuação é importante, porque não é Deus que dá o sêmen. O sêmen é produzido pelo homem, pelo espírito. Entenderam o que eu estou dizendo? Isso é extraordinário. E aí a gente fala assim, mas espera aí, mas qual que é a função? Como é a atuação de Deus na nossa vida? Ela é uma atuação de um espírito, de um agente, de um indivíduo que fica interferindo na nossa realidade? Não. Por isso é que o nosso amigo Júlio falou um pouco sobre o Deus interno. O Deus interno. então toda essa história do povo hebreu que está escrito aqui, que é fato incontestável, na verdade está contando para nós sobre a nossa própria história como indivíduos. O Júlio falou de Abel. Abel é o fruto, é o fruto que já está num processo de consolidação em bases enobrecidas. então quando Abel vai trabalhar no sentido de pastorear, de cuidar de ovelhas, ele já venceu os impactos de baixo, num símbolo, tá bom? Ele já venceu. Ele está numa outra faixa. Aquele que está cuidando da terra está numa faixa anterior. Ficou claro? Pegaram aí? Vocês lembram de Jesus, por exemplo, falando de que é que a gente deve tomar cuidado para não atirar pérola aos porcos e coisas santas para os cães? Aqui é um símbolo. O porco ou os porcos, eles estão vibrando simbolicamente numa faixa da terra. Tanto que os porcos, a alimentação do porco é diferente da alimentação de um cão ou não é. Tanto que os judeus tratavam os porcos como os animais impuros. Dentro de uma ideia complexa que depois se tornou religiosa, como dogmas. Mas era só um símbolo. Era só um símbolo. Embora a gente percebe, a gente sabe hoje com a ciência que a alimentação da carne dos porcos é uma alimentação mais complicada para a digestão. É muito mais gordurosa a carne, não é assim? Tem pessoas que não dão conta porque tem o fígado fragilizado por outras questões e não conseguem. Agora, aí o outro fala assim, eu não posso comer carne de porco porque se eu comer carne de porco eu vou ficar porcalhado, não posso receber espírito superior porque isso é misticismo. Ah, mas o André Luiz fala lá nos livros dele que é, olha, o que o André Luiz está falando é algo para se refletir no tempo e no espaço. Entra na vibe do misticismo religioso cego, daqui a pouco você está desencarnando até por problemas e na missão. E aí, ai meu Deus, vou mudar o assunto? Não, mas é só para esclarecer quem está pedindo. o Chico Xavier adorava a carne e Adolf Hitler era vegetariano. Está bom, te respondi? Deixa eu continuar. Deixa eu continuar. Porque isso aí é de foro íntimo e o que importa não é o que entra, é o que sai. Está bom? Ficamos bem? Isso é só para atender os puristas. É, porque nós respeitamos e entendemos as práticas. mas nós estamos falando aqui de um, nós estamos discutindo aqui qual é a consequência da ciência que vai se desenvolvendo no tempo e que vai se ramificando como essa árvore genealógica, mas nós não podemos ficar presos no caixote, porque a ideia, a ideia principal da ciência um dia é estar unida com a religião. Qual que é o símbolo do que eu estou dizendo? Não é que o Papa vai abraçar com o físico, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o pensamento ele vai deixar de ser encaixotado. Então a humanidade vai construindo o saber de uma forma globalizada e haverá então com isso igualdade, interação, fraternidade e não disputa. Certinho? Porque um pensamento contribui com o outro pensamento. Não fica na escola, no meio espírita que tem tanta psicologia, tantos psicólogos, que um vale, senão eu sou Freud. Não, eu sou Jung, porque o Jung é mais espiritualizado. Fechou. Fechou, porque eles se completam, o Freud e o Jung. Só para a gente conversar um pouquinho sobre o assunto. Então o Abel representa esses aspectos que estão já caminhando para um outro nível. Ele não cuidava de... Você desculpa, Júlio, eu estou voltando bastante, porque é importante. Porque nós aqui lançamos a ideia, tem que ser desenvolvida mesmo. O Abel não cuidava de ovelhas? Não pastoreava? Sim. Quem que também era pastor de ovelhas? Eu não vou dizer. Capítulo 10º do Evangelho de João. Eu sou o bom pastor. O pastor das ovelhas. Então, ou seja, Abel, vamos dizer assim, é a base, é o fulcro e radiador das virtudes que um dia estarão sublimadas quando atingiram o nível do Cristo. Mas já estão num patamar superior em se comparando com as projeções de Caim. Já apresentam até gordura. Gordura no sentido de... Como é que eu falo? De provisão. Provisão. O urso, no verão, se alimenta, engorda, depois ele vai queimar gordura. Vamos dizer que já tem um excesso para fornecer para quem está com fome. Muito bem. Além do urso, vamos falar do urso? Vamos. Além do urso ter, ele alimenta por seis meses, depois ele vai gastar, ele vai consumir essa energia nos outros seis meses. Olha aqui. Doze tribo aqui, doze tribo ali. Olha que extraordinário. Agora, o interessante é quando além de você ter o nutriente para você, você poder dividi-lo. Aí você entra no patamar do Cristo. O servir é o outro. O óbulo da viúva. A viúva, todo mundo chegava lá no gasofilácio, dava a sua moeda, fazia o sacrifício, fazia o seu pedido, mas a viúva chegou lá, só tinha uma moeda e deu o que ela tinha. Aí Jesus pergunta, quem realmente agiu conforme o Senhor? Foi aquela que deu do que tinha. Olha que extraordinário. porque quando você dá do que você tem, você vai multiplicar, na verdade. E aí, muito tempo depois, nós vamos descobrir com Emmanuel, o Meimei, que é dano que você conquista. Porque, na verdade, o que você tem, você não dá. Você propôs um enigma aí, você põe naquela lá do, abri a minha boca numa parábola, proporei enigmas. Se você abrir, se você buscar o livro Espírito de Verdade, se não me engano, é uma das últimas mensagens da Meimei, e no livro Fonte Viva, vocês vão encontrar Emmanuel dizendo o seguinte, vamos pegar o Emmanuel, que é o coordenador do projeto, Meimei está aprendendo com ele. O que você tem, você não dá. Você dá inteligência para alguém? Você dá amor para alguém? Não. Cada um desenvolve o seu. Capitou? Você não dá amor, você ama. O amor é seu. Esse aí exemplifica. Agora, o seu amor contagia o outro. outro. Mas, quando o outro é tocado, ele vai ter que desenvolver o seu sentido. Eu não falei do sentido de ver a luz divina? Isso é lindo. Isso é lindo. Então, quanto mais você operar, mais você vai conquistar. A traça não rói, o ladrão não leva. Isso é belíssimo. Aí, o seguinte, agora, é importante, e o Júlio traçou um paralelo e chegou lá em Abraão e depois em Noé. Não foi? Foi. Noé e Abraão. É, Noé e Abraão. É a cadência. 10 e 10. 10 e 10. Mas eu preciso de voltar aqui para abrir um ângulo para a gente pensar. Porque, talvez, ele se torna muito especial. porque mais à frente, quando a gente for falar da genealogia de Jesus, porque nós vamos chegar lá. Porque da tribo de Davi, Davi nós vamos para Salomão, Salomão nós vamos caminhar e 14 geração até a Babilônia, Babilônia mais 14 geração até chegar em Jesus. Babilônia comigo e com o Luís aqui. Tá bom? Até chegar em Jesus. Ok? Aí você fala assim, você abre o Evangelho, você vê lá a genealogia de Jesus, você fala assim, gente, por que tem essa nomeada toda aqui? Ah, isso é tudo para nos inspirarmos e colocar o nome dos nossos filhos. Até chegar em Eli, que era o pai de Jesus. Não é extraordinário isso? Ponto. Como somos ineficientes na interpretação. Mas não tem problema. Caim. Caim passa a ter uma representatividade muito especial para a gente. Porque o Caim, na genealogia, ele teve quantos filhos, Júlio? Sete. Sete filhos. Você não pôs aqui no resumo, não, né? Não, pôs, pôs. Então, lê para nós a geração de Caim. Deixa eu voltar aqui no... Caim no Matou Abel. Aí, o que aconteceu com Caim? Isso. Ele... ele foi repreendido. Foi repreendido, foi expulso da terra. Ele foi expulso da terra. A terra era vazia, né? A terra era vazia, não tinha mais ninguém. Só que aí, como ele não teve alternativa, aí foi perambular, perambular e... Gente, estudar o antigo, o livro Gênesis, é estudo de evolução e precisamos de anos. Quem sabe a gente conclui o Apocalipse e começa o livro Gênesis. Às vezes, se isso for prorrogar a nossa preencarnação, acho que é uma boa, né? Pode, eu acho que até vou negociar isso com o Abraão. Mas vamos lá. Pretencioso, hein? Brinquei aqui. Voltando. Cada versículo do Antigo Testamento aqui é um estudo. Então, nós estamos contando de uma forma histórica só para a gente contextualizar e vir para a interpretação. Então, Caim se viu perdido, porque a escolha dele não foi a melhor. E nessa história, abandonado, perdido, na terra vazia, ele foi parar numa região chamada Nod. Nod. Era uma cidade. Então, quer dizer, essa história que tudo começou só com um casal já foi por terra no que está escrito. No que está escrito. Para vocês verem como que nós nos perdemos. Ou melhor, foi para o espaço entre os mundos, né? É. Aí, o que aconteceu? Em Nod, no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 17, conheceu Caim, a sua mulher. E ela concebeu e teve a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome do seu filho Enoque. E aí vem todo um processo de uma genealogia. até que vai nascer Lameque. Lameque, descendente de Caim. Certinho? Eu estou pulando aqui rapidamente. E o que aconteceu com Lameque? Filho de Caim. Ele cometeu o mesmo erro do seu antecessor. E olha para vocês verem. De uma forma agravada. Porque diz assim. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zila. Ou seja, ele casou com duas mulheres. Certo? Que os puritanistas falam assim. O Caim era tão complicado que ele casou duas vezes. Isso está até na Bíblia que você usou. E vamos lembrar de uma coisa. Que é a poligamia. Aqui está... Pode estar representando a poligamia dentro de um contexto hebraico. Mas é muito complicado você entrar nessa discussão porque ela é polêmica. Porque, por exemplo, se você for chegar naquele que é considerado o maior rei da história hebraica, que foi Salomão, Salomão tinha 700 mulheres. Olha que beleza. Jesus querido. Quantas sogras ele tinha? Olha, diz o Júlio... Diz o Júlio que a questão não é ter 700 mulheres. É ter 700 sogras, sogros. Quantos gêmeos? Olha que beleza. Como é que está o mundo. Gostou aí? Vocês gostaram? Gente, vamos voltar. Então, o que nos importa aqui é o seguinte. O que é mais valioso aqui? Que quando ele vai falar para Ada e Zila, e Zila, sua mulher, ou Zila, como queira, ele diz assim, ouvi a minha voz. Voz, mulheres de Lameque. escutai o meu dito, porque eu matei um varão por me ferir. Quer dizer, ele matou um varão. Um varão é um jovem, um rapaz. Ele matou um rapaz porque o feriu. E aqui eu posso interpretar rapidamente para vocês como que estava o processo complicado na nossa intimidade. Ele não matou um ancião. Ele não matou uma criança. Ele matou um jovem. Só aqui já dá um estudo. Mas nós podemos dizer o seguinte. Poxa, mas ele matou um jovem. O jovem já passa para a característica de impulsividade, irreverência. Ou seja, ele não teve nem o discernimento de avaliar o comportamento do jovem. Ele já foi logo retalhando porque o jovem feriu. Aí o que aconteceu? Eu matei um varão por me ferir. E depois ele disse. E um mancebo por me pisar. Mancebo já é? Um adulto. Um adulto. Um mancebo por me pisar. Quer dizer, ele matou um mancebo por pisar. O pisar já dá uma ideia da humilhação. Da retaliação. Da tripudiação. Então ele matou um que agiu simbolicamente por impulso, porque era jovem. E um outro porque foi sagaz. Vamos dizer assim. Aí o que aconteceu? Aí ele fala assim, porque sete vezes será vingado. Porque sete vezes Caim será vingado. Vocês lembram no texto anterior quando Caim foi expulso que Deus entre aspas foi dito para ele que ele iria responder sete vezes pelo processo? Aí ele está falando aqui, mas Lameque, ou seja, eu, mas Lameque setenta vezes será vingado. O que você falou? Setenta vezes, desculpa, você me corrigiu certo, mas Lameque setenta vezes sete será vingado. Observem como que estudar a Bíblia é um desafio, porque há símbolos que a gente vai percebendo quando a gente esmiúça. E temos gente no nosso meio espírita que fala que é uma grande bobagem estudar a Bíblia, que basta estudar os ensinos do Novo Testamento. Quando Jesus discute, debate ali com Pedro, Pedro é repreendido por Jesus depois de uma indagação. Pedro diz assim, mas eu vou ter que perdoar sete vezes? Está fazendo uma referência a Caim. Aí Jesus põe ele para pensar como está nos colocando agora. Não é igual o Caim, não, porque o que o Caim fez foi multiplicado por Lameque. Lameque matou e feriu, então ele será vingado setenta vezes sete. então Pedro perdoar o irmão não é só sete vezes, é setenta vezes sete vezes. Jesus está se referindo à história de Lameque. O que que isso tem a ver conosco? O que que isso tem a ver conosco? O vingado aqui já entra na pauta da lei da lei de causa e efeito. Certo? Como assim? O indivíduo matou, depois ele vai ter que espiar sete vezes, ou setenta vezes, como é que é isso? Jesus está trabalhando conosco a ideia da proporção, do grau de responsabilidade, de intencionalidade nos feitos. Certo? A gente estuda a doutrina espírita, eu gosto muito daquele capítulo da lei de destruição, quando a Kardec pergunta para os espíritos sobre como é que é avaliada a conduta de alguém que está na guerra. O soldado que mata na guerra. O soldado que mata na guerra. Ali tem uma resposta que é uma senha para a gente entender muitas questões da nossa psique. Os espíritos respondem. tudo vai depender da intenção. Do grau de intencionalidade. Então o indivíduo está na guerra. Ele não está na guerra porque ele escolheu a sua grande maioria. Tem uns que vão porque ele está ali por uma circunstância. Meu amigo, ele é pai de família, o negócio ali é lei da selva, é matar ou morrer, sobrevivência. Apareceu um lá, tufo. Defendendo a pátria dele. Ele está defendendo a pátria, ele está defendendo... Enfim. Agora, na guerra, você tem aqueles que agem com crueldade. Certinho? Então, aí é diferente. Ou então, aquele está assim, não, eu vou matar, mas não, eu vou acertar, não, eu vou acertar o coração, não, eu vou dar um tiro ali na virilha para o indivíduo ficar gemendo de dor. pegaram aí a intencionalidade. Portanto, o processo que nós nos complicamos com ele, ele tem uma dinâmica que é acionada pela nossa vontade, pelo nosso sentimento. E como você trouxe o aspecto da consciência, então, cada ato nosso, ele é mensurado por nós mesmos. Pegaram aí? Como que o assunto é complicado? Você mesmo, é que, você que tem o senso, a balança para medir, qual é o seu grau de responsabilidade. e de acordo com essa consciência diante do fato, você mesmo vai perceber como que deve reconstruir o que você mesmo destruiu. Então, a lei divina, ela não está lá, ela está aqui. Pegaram aí? Então, e vai um outro ingrediente, o Lameque estava falando para as mulheres dele, e eram duas, razão e sentimento. Porque uma devia ser mais racional e outra mais sentimental. Só para brincar com vocês. Ou seja, ele estava confirmando com as duas, ele não contou para uma, ele falou, não conta para a outra não. Ele estava falando para as duas. Ele diz assim, escutai o meu dito, porque eu matei. Ele assume. Ele assume. Eu matei. O assumir é o reconhecimento. reconhecer a fragilidade, o limite, o vício, o problema. Conversa com o doente. Se você não percebe por parte do enfermo uma necessidade de buscar a terapêutica e o remédio, tudo fica mais complicado, não fica? o reconhecer. O reconhecer é o primeiro movimento. Quer falar? Não, não, não. Então, aqui nós estamos falando de rebeldia. Rebeldia. E, em função da rebeldia, é que nós temos complicado o nosso processo evolutivo. Então, todo esse processo aqui, ele tem a ver com essa rebeldia que acaba encantando e fomentando o ciúme, o despeito. Por quê? Você rebelde, você começa a criar impedimentos para a sua evolução. E, criando impedimento para a sua evolução, você acaba como que se perdendo, observando a evolução dos outros. porque o progresso é uma lei inarredável. Então, quando você para a sua evolução, você começa a ter tempo para ver o outro fazer luz. Quando você está focado na sua luz, você pode até ficar observando o outro fazendo luz, mas a sua luz é tão graciosa, ela é tão imponente, ela é tão especial no seu sentido íntimo, que você começa a vibrar com a luz do outro também. Porque estaremos todos caminhando na mesma direção. Denise. Nossos irmãos do chat estão aqui quietinhos, mas ao longo do estudo, vários irmãos chegaram para acompanhar e nós agradecemos a audiência, a cada um, sintam-se abraçados. No início, mais no início do estudo, a Marilac, que eu até perguntei de onde ela participa e ela não visualizou, ela fez o seguinte comentário, que o Júlio tinha falado dos doze. Aí ela fez um comentário que José do Egito teve um sonho de doze feixes que se curvava a ele. Aí ela perguntou se isso tem a ver com as transformações que foram geradas depois, ou até mesmo nos dias de hoje. Essa foi a questão dela. Hoje procede essa reflexão que ela comparou o que o Júlio falou dos doze com o sonho que José do Egito teve. Se referindo a você, o sonho afirmativo que ele viu com você. Basicamente, o sonho dele foi que ele teria uma supremacia sobre os outros irmãos. Porque José foi um elemento importante. Ele foi conduzido ao Egito e nós vemos aí o movimento cíclico constante dos hebreus descendo ao Egito. então aí tem uma simbologia buscando alimento, sempre buscando alimento. Foi com Moisés, Moisés lá na frente, Jacob, Abraão, certo? É um símbolo aí de buscar um alimento adequado para ser dinamizado, porque os egípcios guardaram no celeiro e os hebreus eram os que foram lá buscar para distribuir para a humanidade. Pois bem, e lembrando que o Egito representa a cidade, o Egito representa a ciência da vida. Tanto que quando Maria, quando Jesus nasceu, os espíritos sugeriram que José fosse para o Egito fugindo das perseguições de Herodes, que na verdade representam os aspectos da rebeldia diante da luz. Porque Herodes tinha sido comunicado que o Messias estava nascendo. Que o Messias havia de nascer, e depois o Messias nasceu. E o Messias significaria um rei que iria, na verdade, desautorizar ele enquanto é o contrário. Porque o Messias vai autorizar aos reis da terra. E bem aventurados os reis da terra que mantenham-se sintonizados com a luz maior, porque vão cumprir as suas missões com dignidade, com ética, com exuberância, com nobreza, com fraternidade. Certinho? Então o Egito representa exatamente esse mecanismo do aprendizado, da ciência, do trabalho. Tanto que quando os hebreus vão procurar o Egito, na figura de José, é uma circunstância que foi muito importante para que a própria estrutura da humanidade se fizesse. E que nós recebêssemos esses códigos. porque foi no Egito que foi aliado esse sentimento do Deus único com as propostas da metafísica, da metapsíquica da época que os egípcios dominavam. Ou seja, a mediunidade, o conhecimento da imortalidade da alma, foi tudo conjugado e Moisés escreveu o livro Gênesis. Então o Egito fomentou para que tudo isso acontecesse. Mas muitas vezes quando a gente ou quando nós vamos compreendendo a importância do que a ciência nos oferece e que não podemos ficarmos presos no conhecimento adquirido, ou seja, devemos sempre procurar desenvolver cada vez mais o saber, nós iremos percebendo os sistemas que nos aprisionam, que nos encarceram. Então o Egito passou antes de um baita anfitrião que acolheu o povo hebreu que estava em dificuldade, ele acolhe os hebreus, mas depois os hebreus passam a ser escravos. E aí que os hebreus vão lutar para vencer a escravidão. Então eles ficaram, olha aqui, quatro representam a reencarnação, não representa? A gente não tem estudado aqui? Na ciência é o saber, é a razão, é a ciência, é o conhecimento, é a lógica, tudo tem a ver com isso aí. As quatro forças, a eletromagnética, a gravitacional, a nuclear fraca, o nuclear forte, enfim, os quatro corpos, os quatro elementos, nós já batemos nisso aqui. Foram 400 anos de escravidão. Não foram? Os egípcios não ficaram presos 400 anos no Egito? É o símbolo nosso que estamos aprisionados ao que antes era um ideal superior e passou a ser o materialismo. Estamos presos. Estamos lutando para sair da prisão. Olha o contexto social. Por que que esse vírus da confusão se espalhou? Analisando com uma ótica globalizada, olhando a história, a gente verifica o seguinte, que estamos num momento de muita confusão porque o ser quanto o indivíduo está almejando se libertar da escravidão. Pegaram aí? Estamos querendo sair do Egito, de volta para a nossa morada espiritual. Ou seja, já nos resfazelamos, já apropriamos, já curtimos, já aprendemos, só que o Egito só por si, ele não nos alimenta mais. Então a gente está querendo buscar Canaã. Certo? Só que os homens não sabem o caminho. Estão querendo buscar isso na força. Então a gente vai elegendo Moisés com as sete pragas. Qual que é a primeira praga e a mais importante que Moisés aplicou? Ele vai fazer do Nilo um rio de sangue. Está lembrado disso? Ou seja, a revolução. Isso é simbólico, está bom? Isso é simbólico. Então nós, pelas vias das reencarnações, nós estamos querendo fazer revolução. aí a gente tinge as águas de vermelho. Sangue, poder, domínio. O vermelho não representa a cor romana. Roma. A capa de um soldado romano. E isso foi decodificado ao longo da história. Inclusive com o ápice do materialismo comunista. instaurado por Marx com repercussões no tempo. Isso é sério. A busca do homem é pelo caminho do centro. Jesus é o equilíbrio. A harmonia divina. Estão lembrados da questão 1009? Eu falei para o Júlio ontem, né Júlio? A harmonia divina. A humanidade caminha para qualquer esquema. Denise de questão 1009. Paulo Pina que gosta. Vamos pôr Denise para trabalhar. Ela já sabe até agora que é o comentário, não é a pergunta nem a resposta. A harmonia divina. O povo gosta que o Paulo Pina põe a Denise para correr. Não é Denise? Ela tinha até esquecido, coitada. Ela estava lá no Egito. Ela estava admirando as pirâmides. Kelps. Lê aí para nós o comentário de Paulo. Vamos lá. Ela está no Egito. Calma, gente. Ela está vindo ainda de dromedário. Gravitar para a unidade divina. Tal é o objetivo da humanidade. Para atingi-lo são necessárias três coisas. A justiça, o amor e a ciência. Ponto. Espera aí. Eu não posso. Eu tenho que voltar normal. Aí a Denise estava lendo essa questão e a Cláudia pediu a palavra aqui há duas semanas atrás. Aí a Cláudia falou. Isso é engraçado. Justiça, amor e a ciência. Aí ela falou. Pois é. Moisés trouxe a lei de justiça. Não foi? Jesus não simboliza a lei do amor. O espiritismo não representa a ciência espiritual. Está lembrado, Cláudia? Então, por que que nós tingimos a água do nilo de sangue? Agora você vai ler. O que é o contrário a esse caminho para sair do Egito? Três coisas lhes são opostas e contrárias. A ignorância, o ódio e a injustiça. Pegaram aí? Então, eu falei do estado atual. O homem precisa de encontrar esse caminho, portanto, para fazer da injustiça a justiça. Do que é a ignorância? O saber, a ciência. Não é isso? E os problemas existenciais, supri-los com amor. porque o vazio existencial ele só será apreendido pelos sentimentos nobres que são desenvolvidos através da prática do bem. Fora da caridade não há salvação. Deu aí? Então, só que nós que estamos estudando aqui, nós precisamos de entender qual é a nossa dinâmica operacional. Estamos aqui para procurar entender o que está acontecendo conosco e com a sociedade. Ok? Agora, só compreender não é suficiente. Nós temos que operar. Então, quando nós saímos desse ambiente em que estamos sendo fomentados para compreender, quando nós formos colocar o pé no caminho vivendo em sociedade, nós temos que agir tal qual preceitua o evangelho. Com equilíbrio, com bom senso, com respeito, com solidariedade, com caridade, com paciência, com bondade, com resignação. Deu aí? E aí que fica complexo. Porque quando eu chego lá fora, é como se a gente vivesse uma dupla realidade. Quando você chega lá fora, o Caim muito bem lembrado. porque eu estou com um pensamento do Honório aberto aqui. Vai lá, traz o chefe. Você amarra aí com... Acho que dá para amarrar. Dá para amarrar, mas o seu é. Porque o Abel, o símbolo do Abel como pastor, é que ele lida com elementos vivos. Verdade. Na intimidade. Então, o Honório associa com a parábola das ovelhas, que o elemento tem 100 ovelhas, uma desgarra, então ele deixa 99 bem alimentadas, bem supridas e vai atrás da desgarrada. É o reflexo complicado que sai. Então, perante essa efervescência toda, vai sair um reflexo triste. Nós já temos um rebanho formado de bons reflexos, então nós temos que abraçar esse reflexo complexo. Com fraternidade. Fraternidade. Trazê-lo para a intimidade do aprisco e da alimentação adequada para ele. e alimentação adequada, importante. Peguei o gancho aqui. Alimentação adequada, adequada ao quê? Ao grau de consciência. O grau evolutivo de cada um. Por exemplo, a gente está aqui discutindo a questão do caminho do meio. Cada um interpreta isso de acordo com o seu grau evolutivo. Eu estou tentando desenvolver aqui o pensamento dos espíritos no sentido de unificar. Unir. Certo? Mas de repente o indivíduo que está lá na casa dele assistindo esse vídeo vai falar assim, Casa Alberto deve ser centro-direita, ele deve ser do Partido Azul. Social-democrata. Ele é social-democrata, contra o Partido Comunista. Porque é vermelho e tal. Porque é vermelho. cada um vai interpretar o seu bel prazer de acordo com o seu interesse. Agora, com o evangelho, com o evangelho, com o evangelho, repito, Jesus não é de direita e nem de esquerda. Direita e esquerda são posições que nós elegemos para entender o processo. Então, hoje, eu me recordo, eu tenho um trecho do livro Chico de Alves Recordações, que foi, poxa, aquele livro é um processo maravilhoso de pesquisa, tem tanta informação ali. Tem uma encarnação do nosso amigo Arnaldo Rocha, que ele foi um sultão otomano. Ele foi um sultão otomano. E ele, ele, ele tinha uma batalha com o Tarmelão, o Cocho. Tarmelão era o... E ele, agora me fugiu o nome dele. Tarmelão era um guerreiro tártaro. É. Então, assim, ele era um sultão otomano. Certo? Numa existência anterior, ele brigava contra os otomanos. Olha que interessante. Depois ele voltou do lado de lá do Rio. Depois ele reencarna do outro lado do Rio. Olha que interessante. O próprio querido Arnaldo, numa encarnação, ele foi o... Jesus, hoje eu acordei, eu não dormi essa noite, tá difícil o cérebro. Ele... O Aníbal. O Aníbal. Ele reencarnou como o Aníbal. O Aníbal foi o guerreiro que fez Roma tremer. o maior adversário do Império Romano se chamou Aníbal, o cartaginês. Agora fala quem que o derrotou, quem é o que derrotou ele. Se você fechar a equação, aí você tem que fechar a equação. Essa equação vai ficar aberta. Aí o que que acontece? depois... Depois eu te falo. Depois está lá o Aníbal reencarnado como soldado romano, lutando por Roma. Então o indivíduo que hoje está lá envolvido no contexto X, ontem ele estava no Y. O que fica para nós como reflexão, eu não queria ter entrado nisso, mas agora vai. A Cláudia olha para mim e já entra empréstimo. Os lados... O Casalberto indo para a fogueira. Porque os lados se trocam para haver um intercâmbio. Sem dúvida. Mas eu quero dizer o seguinte, a base das nossas discussões atuais, elas são muito similares com as discussões antes da Revolução Francesa, pós a Revolução Francesa. Então nós tínhamos os lá, os gerondinos e os jacobinos. Nos dias atuais, eu poderia brincar dizendo, é os coxinhas e os petralhas. Ok? Eu estou pondo o diminutivo porque é tão infantil esses termos, é tão chulo que as próprias ideologias se perdem e se perderam. E se perderam. porque eu tenho amigos que são da esquerda e tenho amigos da direita. Eles dizem, as nossas ideologias se corromperam. Se corromperam. Então, tem muita gente com roupa vermelha que não sabe nem o que representa isso. Tem gente que está comendo um sanduíche com a roupa azul e sem saber o que é a roupa azul. Está lá com banderola. e existem milhões de pessoas que estão sendo simplesmente manipuladas pela mídia. Você tem um canal de televisão que é de um partido, você tem um outro canal que é de outro. Aí, dependendo do poder econômico desse partido, alguém vai ter mais força do que o outro alguém. E a gente fica aqui discutindo o sexo dos anjos. Gastando uma energia e perdendo amigos. E perdendo amigos que é o mais grave. Que é o pior da situação. Que é o pior. Então, se, por exemplo, você sintoniza com uma atual proposta, abraça isso aí. Vai com convicção. É isso que você quer? Vai lá e vota. Agora, você se torna um grande chato quando você pega e sai pelo mundo querendo convencer o outro a fazer a mesma coisa. O que justifica a excelência do voto é a intenção do indivíduo buscando o que você está dizendo. Você vai pensar, você vai analisar, você vai orar, pedir a Deus inspiração, a sua intenção vai definir se você está justificado. Qualquer que seja o lado. Agora, só para completar. Nós somos convidados aqui para pensar no futuro. E os ideais da Revolução Francesa, todos eles, todos eles, se tornaram contraditórios por aqueles que fomentaram a própria Revolução. E é o que está acontecendo no mundo atual, no mundo atual, não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Porque a igualdade, a liberdade, a fraternidade foram confundidos com ideologias manipuladas pelo poder de poucos que querem enganar a muitos para se manterem, se perpetuarem no poder. Jesus, eu repito, é o caminho do centro. E eu comecei a falar que Jesus é o homem, eu sou, eu sou, eu sou, quando ele nos convida para relacionar, o outro é a mulher. A humanidade é a mulher. Guardem esse símbolo porque ele é de profundidade. Por que que o outro é mulher? Porque de acordo com a sua produção você pode fertilizar o semelhante. Você está lançando uma semente. Você está lançando uma semente. Que semente que você está lançando. Então nós vamos terminar o nosso estudo com Jesus. Porque Jesus, no dizer de João Batista, aquele que mais compreendeu Jesus, porque dos nascidos de mulher, João foi o maior, não é isso? quando falaram que ele, perguntaram para ele se ele era o Messias, você é o senhor? Ele, não. Eu não sou digno de desatar as alparcas daquele que há de ver. E ele já está aqui com vocês. eu sou nada mais, nada menos do que um amigo do noivo. E o amigo fica feliz por participar das bodas do noivo. Então, ao longo desses milênios, os teólogos passaram a interpretar essa fala de João Batista como Jesus, o noivo. E quem é a noiva? a humanidade. E ele, como noivo, nos envolve com amor e procura nos fertilizar para o amor. Mas, para a fertilização do amor, é imprescindível, é impostergável, é inarredável o investimento na justiça e na ciência. Pegaram lá? Então, caminhem pelos votos do equilíbrio, pelo caminho do centro, porque todo extremismo é ufanismo. E toda arrogância um dia será castigada pelos seus, pelos próprios arrogantes, que somos os caíns dos tempos atuais. Encerro o estudo da manhã definindo com vocês que o próximo tema será a escala genealógica de Jesus. Vamos falar da genealogia de Jesus para que a gente possa fechar esse aspecto das doze tribos que foram aqui citadas. de acordo? Perfeito, vai ser o contraponto. Agora nós vamos estar trabalhando Jesus num outro sentido. Inclusive, irei iniciar o estudo com uma fala de Jesus para com os fariseus. Vós tendes por pai o diabo, porque ele é homicida desde o início, a definir que os intelectuais, os religiosos que não operam, que encarceram são filhos de Caim e aqueles que semeiam a paz o amor são filhos de sete. Que nos faz sete nos tornarmos amigos de Jesus. O objetivo é esse. Fica assim o desafio para a próxima semana. Já dei uma resumida. Agradeço a presença de todos. Peço desculpas por avançar alguns minutinhos. e nós vamos pedir que o Luiz hoje não se manifestou, ele ficou tão sintonizado com os patriarcas hebraicos, nós vamos pedir para o Luiz fazer a prece final. Muito obrigado, muito obrigado aos amigos da Rede Amigo Espírita e assim encerra a minha participação. Agradecido também a Kardec e a todos os espíritos que coordenam o projeto FEAC Minas. Obrigado, Júlio, obrigado, Denise, Obrigado a todos, obrigado à técnica, obrigado ao apoio logístico de todos, desejo um excelente final de semana para todos vocês que estão aqui e que estão em vossos lares. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado,